Como é que é o negócio? Peraí só um pouquinho, gente, eu estou recebendo uma informação aqui só para eu me antenar. Confere? Posso falar isso agora no ar? Não é notícia falsa? Então, por favor, produção, antes que eu dê a notícia, procurem entrar em contato com a gente. Contato com o secretário de saúde do município de Cacoal, porque essa informação é terrível, é bomba, tá, gente? Secretário Pereira, que é o secretário de saúde do município de Cacoal, eu acabo de receber a informação da produção do nosso programa, que chegou uma informação, uma denúncia, uma denúncia, melhor dizendo, que a empresa, presta atenção, realiza comigo aqui, não é momento para distração, não, preste muita atenção, por favor. A informação, a denúncia que nós recebemos agora, nesse exato momento, 12 horas e 37 minutos, é que a empresa que fornece oxigênio hospitalar para o município de Cacoal, está sem a matéria-prima e parece que nós não teremos mais a entrega do oxigênio nos próximos dias e vamos falar com o secretário, ver se nós temos oxigênio em estoque, pelo amor de Deus, isso é uma notícia muito séria, eu não quero amedrontar você do outro lado, não é sensacionalismo, eu costumo dizer e volto a repetir, eu não fabrico notícias, mas a partir do momento que ela acontece, o meu dever é manter você muito bem informado, e eu acabo de receber da produção, da direção do nosso programa Direto ao Ponto, a informação que a empresa que fornece oxigênio hospitalar para o município de Cacoal está sem matéria-prima para fornecer o produto. Eu chego arrepiado, dá medo aqui, porque eu me lembro o que passou o município de Manaus, a cidade de Manaus, alguns dias atrás, e nós mostramos aqui o desespero. Eu me preocupo, porque infelizmente a consciência das pessoas está zero, continua acontecendo festas clandestinas, continua acontecendo aglomerações, e parece que a consciência está zero. E agora não acendeu, não foi a luz amarela de alerta, não, foi a luz vermelha de emergência. Emergência na cidade de Cacoal. Produção, por favor, vamos ligar para o secretário Pereira daqui a pouco, assim que conseguir falar com ele, vamos saber em que pé está essa situação. Preocupante, muito preocupante. Inclusive, para você comerciante, eu, o Chicão, eu já disse isso aqui várias vezes, eu não sou a favor que fecha o comércio. Eu não sou a favor. Porque o pai de família tem que trabalhar. Eu estou aqui trabalhando. Na minha frente aqui, eu tenho mais três profissionais aqui dentro do estúdio, trabalhando. Nós temos ali, no nosso setor de edição, temos mais profissionais. Lá na frente, na recepção, na diretoria da empresa, mais profissionais. Dando suporte ali do nosso cafezinho, do nosso cuidado aqui, tem mais profissionais. E todos nós temos que vir todos os dias, mas nós temos um protocolo de segurança. Temos o álcool em gel em todos os cômodos da empresa. Todos os funcionários usam a máscara o tempo inteiro aqui. Eu não uso aqui porque eu estou num distanciamento de mais de três metros dos outros funcionários. E nesse momento do programa, é o único momento que eu fico sem. Porque terminou o programa, está ela aqui. Saí da frente das câmeras aqui, minha máscara está aqui. Então, gente, e sempre aqui, pegando no elástico, tá? Pegando no elástico aqui. E essa preocupação do oxigênio faltar aqui em Cacoal, me leva a relembrar que ontem, na capital Porto Velho, para você ter uma ideia, dono de bar estava escondendo a clientela no fundo do bar, para que a fiscalização não pegasse. Falta de consciência do dono do bar, e falta de consciência de quem estava frequentando o bar. Só para você ter uma ideia. Vamos falar da nossa casa, Cacoal. Oxigênio? Não tem mais. Preocupante. Preocupante. Estamos tentando ligar para o secretário de saúde. Assim que tiver, está ok já? Ainda não? Assim que tiver, nós vamos entrar com o secretário de saúde, Pereira, e saber se for possível o prefeito também, ou a da Hilton Fúria. Vamos saber, porque essa notícia é uma bomba que cai agora aqui nos nossos pés. É uma bomba. Temos aí na linha? Temos. Secretário Pereira, secretário de saúde do município de Cacoal. Boa tarde. Bem-vindo mais uma vez, secretário, ao programa Direto ao Ponto. Boa tarde. Boa tarde a todos vocês. Secretário, nós acabamos de receber uma informação muito preocupante, que parece que a empresa que fornece o oxigênio hospitalar para o município de Cacoal não vai conseguir fornecer o produto e Cacoal pode ficar sem oxigênio hospitalar? Secretário, essa informação procede? Realmente. Ontem à tarde, nós fomos surpresos com essa comunicação. A empresa realmente comunicou oficialmente a todos os secretários da região, nossa região, que eles fornecem não só para Cacoal, mas para todas as regiões da Zona da Mata e daqui, que se nada mudar no perfil da indústria que fornece gases para ele em São Paulo, era possível que daqui a 15 dias ele não teria mais condições de cumprir o contrato. Então, todos os secretários dessa região ficaram todos apavorados, e nós estamos agora tomando algumas medidas para que esse fato não venha a ocorrer, e se ocorrer, que a gente possa estar prevenido. Secretário José Pereira, nós temos um plano B? Se essa empresa realmente, dentro desses 15 dias, não conseguir mais fornecer Cacoal e os outros municípios da região do café, tem um plano B ou nós ficaremos à mercê? Não, neste momento, como nós temos ainda duas semanas, a gente está querendo construir junto com o Estado, já que o fornecedor do Estado é outra empresa, para que nós possamos fazer manutenção e atendimento dessa unidade hospitalar da região, da Zona da Mata e da Zona do Café. Então, hoje, a opção que nós teríamos era aderir à ata do Estado, mas antes nós temos que saber se a empresa fornece para o Estado, se ela tem condições de atender essa demanda dessa região também, para que ninguém fique sem a manutenção e a entrega do gás necessário para toda a região. Só lembrando, secretário, que essa informação que o senhor repassa nesse momento, ela não é somente para nós cacoalenses, ela envolve todos os municípios aqui da Zona da Mata, da região do café, que é a mesma empresa que fornece o oxigênio hospitalar para Rolim de Moura, para Alta Floresta, Andreaz, Espigão, Pimenta Bueno, para todo esse pessoal. É muita cidade, segundo a informação que eu tenho da empresa, acho que estou excluindo de Viena e alguns órgãos públicos e outras secretarias menores, outros municípios, mas a maioria dos municípios dessas duas regiões são fornecidas para essa empresa. Então, todos os secretários que receberam informação sobre essa correspondência, ficaram todos empavorados, mas todos nós, através do Conselho, nós estamos buscando solução para o Estado para que não venha a trazer um trauma ou realmente o desabastecimento, que seria algo assim indesejável e impossível de manter a unidade hospitalária. É verdade. Secretário, eu gostaria de aproveitar para que o senhor fizesse um apelo à comunidade. Nós já fazemos isso aqui todos os dias, mas o senhor, na condição de secretário de Saúde, fizesse um apelo para a comunidade, para evitar essas aglomerações, essas festas clandestinas, porque o risco agora não é nem a luz amarela de alerta, é vermelho de emergência mesmo. Na realidade, nós temos um prefeito que é muito enrojado. Ontem à tarde, inclusive, ele ampliou o atendimento do hospital, mesmo nas condições que ele viu que nós estávamos numa situação que medicamento comprando à vista, comprando no valor de mercado, não está disponível. Então, mesmo nós temos um prefeito que é muito enrojado, ele não tem medo de assumir a estabilidade. Então, eu peço à população que prestigie esse prefeito, que possam realmente ficar em casa, que possam não se aglomerar, que possam tomar os cuidados desistidos, porque os hospitais particulares estão fechando as portas, porque não tem mais estrutura. O hospital regional é porta fechada, então sobra somente hospital de Campanha de Cacoal. E nós temos uma limitação de leitos, de médicos, de medicamentos. Então, cabe à população ter consciência de que, se aglomerar, de repente vai estar contaminando um parente, um pai, uma mãe, um filho. E hoje, a maioria dos pacientes que estão na UTI não são mais pacientes idosos, não. Nós temos pacientes a baixo de 60 anos, quase 50%. Então, o que a gente pede, encarecidamente, seja de qualquer maneira, é que a população tenha consciência. Tenha consciência que seus atos são responsáveis, às vezes, por perda de vida dentro da sua família, dos nossos amigos. E quando vem na nossa família, nós sofremos muito, né? A gente tem visto pessoas próximas da gente, a gente perdendo, então a gente pede que as pessoas tenham consciência de que seus atos podem trazer óbito de pessoas que eles gostam ou outros irmãos que estão perto deles, né? Tá certo, então, secretário José Pereira. Agradecemos a sua disponibilidade em estar conversando com a população cacoalense, esclarecendo essa situação que pode haver a falta de oxigênio nesses 15 dias, se a empresa fornecedora não regularizar. Vamos aumentar, intensificar as nossas preces a Deus para que não passe de um susto e que nós não venhamos a viver essa situação. Obrigado, secretário. Um bom trabalho para o senhor e para todos que estão, nesse momento, empenhados em cuidar da saúde da família cacoalense. Obrigado, secretário. Muito obrigado, então, pela oportunidade de estar falando com a população de cacoalense e tomar cuidado com a vida dele e dos outros também. Obrigado. Você ouviu. Eu acabei de falar com o secretário de saúde do município de Cacoal, o José Pereira. A luz de alerta acendeu. A empresa que fornece o oxigênio, agora sim, fato, colocou que está sem insumos, alguns gases, para preparar o oxigênio hospitalar. E se nos próximos 15 dias não receber esse insumo, essa matéria-prima, não vai ter gás hospitalar para fornecer para cacoal e para municípios aqui da região. Luz vermelha, emergência. Não é luz amarela de alerta, não. É emergência. Luz vermelha, emergência.